O presidente venezuelano, Hugo Chávez, voltou a dizer que a oposição tem um plano para gerar violência se perder as eleições presidenciais do ano que vem. Também vão fazer, mesmo que ganhemos com 65%, mesmo que cheguemos aos 10 ou 12 milhões de votos, porque a isso vamos. Mas, sobretudo, se a diferença for pequena, eles vão colocar em prática um plano de violência. Já imagino a CNN, os meios internacionais, a direita europeia e o Conselho de Segurança da ONU. Felizmente, aí nós temos grandes aliados, mas é um plano internacional. Na entrevista de uma hora e meia com o jornalista venezuelano José Vicente Rangel, o presidente Chávez falou sobre o futuro da Revolução Bolivariana. Ele disse que os Estados Unidos continuam sendo um perigo para o mundo e para o processo revolucionário da Venezuela. Nós temos uma estabilidade obtida com muita luta, eu digo que sólida, mas uma estabilidade assegurada não é o mesmo que garantida para sempre. A nossa estabilidade está ameaçada. Existe um império aí. Eu estive em Trípoli em novembro, caminhando pelas ruas com Kadhafi. Em Damasco, com o presidente Bachar, dirigindo com sua esposa e percorremos povoados. Um país pacífico. E vejo o que está acontecendo. Lamentavelmente, um plano imperial. Então temos que estar muito atentos, principalmente no próximo ano. Um mês, estes anos, sobre todo...